Música Beleza, machine plays aqui trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no BNJ Drive Pra mais uma folga, eu tô aí com o Satsuma com roda de bicicleta Então já deixa o like, se inscreva, compartilha, ative o sininho Os caras já tá tudo parado aqui, ó Olha o caminhão bugado aqui galera Deixa eu ver se eu consigo puxar ele pra fora aqui Pra ver se ele para de coisar isso, ó Olha o caminhão Esse caminhão tá bugado Eita, nós Mas é isso aí galera, vamos lá Então já deixa o seu like, se inscreva, compartilha, ative o sininho O link do Discord tá na descrição E é isso aí Vamos lá Já tão bugado ali, né Tem que chamar atenção aqui Tem que bater no carro deles ali pra chamar atenção Só de suma original, né Tirando as rodas Olha o caminhão aqui, ó Pera aí galera O caminhão, o caminhão tá daquele jeito, né Vamos bater ele pra chamar atenção Aê Vamos ver se eu faço a volta aqui galera, rapidão Pra ir pro outro lado lá Pra restaurar, né Se a gente bate ele pra chamar atenção A polícia já tá vindo agora Ó, já tem que ir pra frente, ó Fazendo a volta ali Nossa, a outra tá vindo a milhão A outra veio rápido ali Opa Eita, nós Quase que deu ruim Quase que deu ruim ali Vamos lá Fuga de Sede C1 com roda de bicicleta Saluro Eita, nós Eu bati Nossa Nossa galera Esse carro aqui Ele fica no meio assim Ele era pra voar Ele era pra voar Aquele carro ali Ele tá bugado Nossa, o Satsuma tá andando ainda Puxando pra esquerda A outra polícia milhão Opa Nossa, deu ruim Nossa, deu muito ruim ali Eita, nós Olha o Satsuma andando ainda Olha o jeito que tá a roda A roda de bicicleta é mais resistente Saluro Vambora Olha isso Tá andando ainda Ó, a polícia aqui na frente Opa Eita, nós Virar pra esquerda ali Entrando no túnel não Porque no túnel tá ruim Nossa, olha a fumaceira do motor Eu acho que a pouco o carro para Por causa do motor Ó, já tá fazendo a volta pra vinha ali Eeeeh Nossa Nossa, galera Ele tava andando Tava andando ainda Eita Beleza, né Eita, nós vai de novo Olha lá, galera Nós vai de novo Só chamar atenção aqui Vamos lá Ó, eu bati E não chamou atenção Deu uma raspada ali Até deu problema na roda aqui, ó Eu vou batendo esse carro aqui na frente aqui Cês tão vendo Chamou atenção Olha, chamou atenção Só vou restaurar Quer dizer, ó Tem que bater, né Tipo, tem que bater o carro Pra eles poderem vir presozinho atrás Beleza, né Vamo lá Vamo simbora Satsuma nas rodas de bicicleta Inacreditável Vamo lá Eita O jogo pausou ali Tô escutando o sirene aqui pra frente Ó lá Nossa Os caras tão vindo a milhão Eita Nós vamos embora Vai lá, Satsuma Nossa, aqui é estreita Se vier um ali de cima Vai dar ruim Opa, beleza Eita Tô virando essa estrada de terra aqui, galera Estadinha de terra aqui Pula um caminho diferenciado Estão vendo Ó Sirene Tô escutando sirene ainda, galera Ali, ó Tá vindo Vamos Vamos, fi Vamos, Satsuma Eita Não sobe Não sobe Volta 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 que não sobe Volta que não subiu ali Vamos tentar pegar mais embalo Não subiu Não sei porquê Mas não subiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Agora vamos ver se não sobe Aí, ó Tá vindo atrás, galera Tô escutando outra sirene pra cá, pra cima Vai lá, vai lá, Satsuma Estradinha de terra aqui, galera Como é que vai escapar fácil assim, ó Eita, deu ruim Eita, suleira, filha, suleira Aí, ó Tô escutando sirene ainda Que não é por aqui, galera Tem uma polícia aqui pra frente, ó Ó, olha isso aqui na frente, ó Opa Ó, voo red Vamos lá, galera Vamos tentar escapar aí Vamos lá Vou ir pra direita aqui, ó A polícia veio ali Vamos tentar ir pela direita Tá cheio de carro aqui Cheio de carro Dois, três carros só Acho que eu vou conseguir escapar, hein, galera Só tô ouvindo as sirene aí Mas eles não tão vindo atrás É, eles tão vindo atrás, né Mas Tendo uma estradinha de terra aqui, ó Ó, barulho de sirene Ó, só lá, ó lá Eita, nós, ó Eita Não Calma, 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 calma Da ré, da ré Não, não, não Fica preso, não Tão andando ainda O quê? Caiu do barranco Ainda tá andando Beleza Beleza Não, 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 não Só de cima, não Nossa, muita poeira Não dá pra ver Acho que tá vindo Tá vindo até atrás ainda Pode estar de brincadeira Eita, nós É, galera, eu acho que já era aqui, hein Tentei ir pela estrada de terra ali, mas Vocês viram que deu ruim, né Eita, nós É, galera, a sirene tá tocando Acho que os caras Não sei se desistiu Não sei se desistiu Não sei o que que aconteceu Né, eu vim pela estrada de terra pra ficar mais difícil Mas A polícia aqui Tava no barranco ali Acho que caiu Ó Apareceu a mensagem aqui Que vocês não estão vendo Mas E o CC Fully É Alguma coisa Que eu consegui escapar Consegui escapar Que Parece Até desse jeito Mas escapei Mas é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui, beleza Até o próximo vídeo Valeu, falou Fui Tchau Tchau